Cliente trouxe o carro para fazer uma pintura geral completa. Você tem curiosidade para ver como é o processo? Acompanhe tudo que vou mostrar com mais detalhes. Primeiro fui nivelando as portas com o material que já estava nela, com lixa 150. Depois começamos disfarçar com lixa 80 onde precisamos aplicar uma massa. Vamos por partes, as duas portas, lateral e tampa traseira. Aplicação de massa, apenas em uns pontos localizados. Depois de 20 minutos, comecei a nivelar a massa. Vou fazer uma playlist desse carro, então vai sair vários vídeos sobre essa pintura geral. São apenas pequenos reparos, mas preciso fazer muito bem. Na tampa traseira já nivelei com lixa 80, agora com a 150, removendo riscos de 80. Depois de refinar com lixa 80, 150, 220. Agora vamos passar lixa 320 em tudo para aplicar o Prime. No outro lado fiz o mesmo procedimento, porém aqui tinha bem pouca coisa. Lixei bem com 320 até remover todo o verniz velho, para depois aplicar o Prime. Pintura geral é assim. Preciso remover todo o verniz, para poder vir com uma camada de Prime. E olha que chegou hoje, placa de 100 mil do YouTube. Um kit de limpeza para pistola, Equador Novos. Obrigado a todos. E como falei, esse vídeo vai ser uma playlist, passo a passo. Aguarde os próximos capítulos amanhã.